Música Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco, nos abençoe do seu arde, nos envolva na sua paz e na sua proteção. Foi no ano de 2001, ano aliás, muito caro, aos norte-americanos, porque a América do Norte, nesse ano, iria celebrar e vivenciar um dos acontecimentos mais funestos do século XXI, particularmente no seu início, quando o ataque terrorista abalaria a América do Norte. Nesse mesmo ano, um periodista americano, escritor do The New York Times, publicara um grito de alerta que serviria para as próximas gerações. Andrinho Solomon, não obstante estar examinando a paisagem triste e funesta da sua época, Talvez, ele não tivesse ideia que estava sendo uma espécie de profeta, porque ele dava um brado de advertência à humanidade, para aquilo que a humanidade iria ver em proporções ainda piores, quando o desenrolar da ética da civilização do século XXI, desembocaria para uma pandemia geral, e ele, na obra que o fez, Best Seller, cujo livro, até hoje, é muito procurado, O Demônio do Meio Dia, narra a sua análise espantada que ele fazia a respeito da depressão. Ele, que era um intelectual, que escrevia sobre os mais variados temas, um dos jornalistas mais consagrados e festejados em Nova York, não apenas se espantava com aquela epidemia, que não apenas tomava conta da América do Norte, mas na América do Norte tem características dantescas, tem repercussões, que serve quase que de referência, no sentido negativo da palavra, para o resto do mundo, porque é o campeão mundial de consumo, de medicações, psiquiátricas, e de transtornos psíquicos sérios, Solomão, talvez não tinha ideia, de que o que ele estava escrevendo na obra, O Demônio do Meio Dia, se fazia sentido na época dele, iria fazer muito mais sentido, 10, 15 anos depois. Não apenas por aquilo que ele viu, e pela forma atraente, fluida, e chamativa de escrever, porque ele escreve de uma maneira bastante atraente, não apenas pela capacidade que ele teve, de aglutinar conhecimento sobre a temática, embora não fosse especialista da área, ele conseguiu fazer uma paisagem histórica sobre o assunto, conseguiu avaliar os tratamentos acadêmicos a respeito, e que estavam disponíveis na época e ainda estão, conseguiu fazer uma paisagem social estatística da depressão, levantar modelos clínicos de abordagem, especular sobre as causas, os fatores da depressão, mas sobretudo, porque ele vivenciou o processo depressivo. Foi internado 5 vezes em uma clínica psiquiátrica, pelo próprio pai, porque tinha a ideação suicida, um dos sintomas mais graves do processo depressivo. Depressivo. Solomon vai lançar essa obra, O Demônio do Meio-dia, que começa quase que de maneira poética, dizendo que a depressão não deixa de ser uma espécie de imperfeição na capacidade de amar, porque o depressivo, ele perde o senso de afetividade, da capacidade de sentir afeto de maneira normal, saudável pelo outro, de ter uma empatia, já que a depressão perturba justamente a noção de afetividade. E desenvolve a obra, nesses termos que são acessíveis a qualquer pessoa, e não apenas a psiquiatras e aos psicólogos, para dizer que a depressão é um desafio ainda não solucionado, uma questão que, embora tenha uma série de abordagens, ainda tem nela embutida uma série de perguntas ainda não respondidas, pelo menos, do ponto de vista acadêmico convencional. Quase que na mesma época, um outro médico americano, Bernie Siegel, vai dizer, de uma maneira quase estapafúrdia e alarmante, que se nós reservarmos nós temos todos os hospitais da terra para depressivos, os leitos hospitalares seriam totalmente preenchidos e não seriam suficientes. Tal a incidência da depressão. E ele falou em uma época cuja cifra de depressivos crônicos, segundo a Organização de Autosalde, estava quase na metade do que é hoje, porque de lá para cá duplicou o número de pacientes dentro desse número, o que equivale a dizer que esse número é ainda muito maior, já que é uma quantidade muito grande de pessoas envolvidas na problemática, não entram nessa estatística, porque não recorrem a serviços de saúde, não tem condição de se submeter a tratamentos acadêmicos convencionais e, portanto, não fazem parte dessa estatística. Mas, a Organização Mundial de Saúde hoje chega a dizer que na terra deve haver, e considere da mesma forma, com o mesmo raciocínio, a mesma lógica, deve haver 500 milhões de depressivos crônicos. Isto é, que o processo já tem comorbidades, já tem repercussões, já tem outros sintomas e problemas coadjuvantes a ele, gerando, naturalmente, problemáticas ainda mais graves e o processo cronificado necessitado de abordagens muito mais ostensivas, já que submetido a um período de médio a longo prazo em que o paciente não recebeu tratamento. A Organização Mundial de Saúde, há dois anos atrás, lançou um relatório ainda mais alarmante, dizendo que, até 2025, da forma como nós estamos caminhando, em 2025, o suicídio vai ser a primeira causa de morte no mundo, por causa da depressão. mais do que doença cardíaca, mais do que câncer e AIDS, mais do que acidente de carro, que é o que mata mais hoje no mundo. O suicídio matará mais, segundo a ONS. E ela conclui que, possivelmente, por causa da depressão. Porque um grande número de pessoas que optam pelo suicídio estão em um processo de depressão bastante grave, bastante afetada, em que o seu senso de escolha de exterminar a própria vida já está até perturbado pelas lentes escuras, preto e branco, pelas lentes negativas do processo depressivo. Por que esse aumento? Por que essa modificação dantesca? Por que essa transformação que afeta a humanidade, que sensibiliza as pessoas? As ciências em geral, os especialistas, educadores, terapeutas, médicos, tentam levantar fatores sem chegar a uma conclusão única. Há fatores. Alguns dos quais parecem, segundo eles, estarem apontando para o estresse atual, para fatores psicossociais, socioeconômicos, para a forma com a qual nós nos relacionamos com os outros, já que os relacionamentos é uma das fontes principais de adoecimento psíquico. nós adoecemos muito graças à forma pela qual nós nos relacionamos com outras pessoas, mas a verdade é que esses fatores não explicam por completo a incidência da depressão. Porquanto, quando se apela para o estresse atual, para o corre-corre do relógio, se esquece que a depressão não é atual. A depressão sempre existiu, sempre houve, sempre houve processos depressivos muito sérios ao longo da história da humanidade. Acontece que hoje a problemática é abordada sem preconceito e de maneira mais aberta, pelo menos em grande parte. Diferentemente do passado que era escamoteada, recalcada, reprimida, ignorada, era fingida porque era associada à falta de vergonha na cara, à falta de preguiça e uma série de outras problemáticas conforme nós ainda falamos de maneira jocosa, pobre não deprime porque tem que trabalhar, deprime e tem situações piores porque não tem condição às vezes econômica para mancar tratamento. Deprime os mecanismos que lidam com a depressão às vezes é de uma forma destrutiva, como também os ricos lidam com depressão de forma destrutiva. Quantas pessoas lidam com depressão à base de bebida alcoólica ou de maconha porque são drogas depressoras que relaxam e que para escamotear sintomas psíquicos lidam com aquelas substâncias que são negativas e que causam outras problemáticas cerebrais, pulmonares quando na verdade substitui o ansiolítico ou a medicação estabelecida e prescrita dentro de um modelo correto por uma substância negativa que traz às vezes outros malefícios ou então apela para outros mecanismos de fuga a sexualidade exacerbada a agressividade que é uma forma de também fugir do problema através da explosão para fora e uma série de outros fatores que a expressão no entanto é antiga quando nós lemos o célebre juramento de Hipócrates hoje ainda decantado pelos profissionais de medicina em suas formaturas nós vimos Hipócrates falar que promete não oferecer aos pacientes que o buscavam medicações que pudessem proporcionar o suicídio àqueles que lhe buscavam para isso ou a eutanásia no caso dos pacientes terminais porque muitas pessoas recorriam a Hipócrates solicitando medicação para exterminar a própria vida e ele chamava atenção disso associando aos males da melancolia palavra que é sintoma da depressão do passado porque depressão surgiu a partir mais ou menos do século do 16 e 17 na literatura inglesa quando o termo depressão que vem do latim deprimere puxar para baixo foi associada aos quadros clínicos acadêmicos e a palavra melancolia apareceu agora para conhecer ao campo mais poético mais artístico mais literário mas antes disso melancolia era sintoma de depressão tanto é que na verdade a expressão melancolia vem da tese humoral de Galeno a famosa filosofia dos humores que praticamente por mais de mil anos foi a única explicação científica ou pseudocientífica da problemática a tese de Galeno que estabelecia no sangue na milis amarela na milis negra na fleuma essas substâncias que seriam base para o binômio saúde e doença e que a escassez ou a abundância da substância responderia por quadros específicos de saúde ou de doença razão pela qual a bilis negra segundo Galeno e outros dos seus discípulos seriam a responsável pela melancolia aliás a palavra melancolia significa literalmente bilis negra do grego para o português melã de melânia de melanina de melatonina negro e colis bilis melancolia portanto seria o mal da bilis negra na conceituação da Grécia dos antigos sábios da Grécia a melancolia portanto esteve presente nessas manifestações e claro que a segunda tese de Galeno havia uma grande quantidade de substância da bilis negra no organismo já que não havia compreensão ainda da circulação sanguínea não havia ainda a ideia exata da compreensão do coração menos ainda do cérebro a ideia era aplicar terapêuticas de expurgo laxante vomitório sanguessuga e outros as sangrias que a pessoa além de ficar deprimida morria desidratada que era as terapêuticas praticamente que levou toda a idade média a mais de mil anos baseada nessas teses de ser científicas místicas obscenorísticas Paracelso um dos médicos da renascença detectou a depressão no seu tempo e tentou optar por uma outra terapêutica fez uma espécie de sanatório na época não era sanatório era hospício mesmo o manicúmbio a casa dos horrores com uma série de pacientes deprimidos lá enclausurou-os para que eles pudessem conversar e na colocação de Paracelso eles achavam que aquela abordagem poderia naturalmente no diálogo de todas as pessoas se sentindo iguais umas às outras poderiam melhorar hoje essa terapia é mais maléfica do que benéfica segundo os terapias porque imagina um múltiplo depressivo junto com o depressão então é aquela coisa do nível 2 para o nível 5 porque é uma retroalimentação sem a presença pelo menos de um intermediador que pudesse amenizar a problemática ademais o paciente que melhorar vai gerar mais depressão naqueles que estão piores porque se sentem ainda piores vendo alguém do seu círculo evoluir melhorar então era a tese no entanto de Paracelso que abordava na época da renascença essa ideia mas Sócrates por exemplo pai da filosofia grega é citado nas obras de Platão como sendo portador de melancolia Platão dizia que Sócrates quando era inspirado pelos deuses e Aristóteles também era tomado de melancolia mais tarde veja que coisa inspiração dos deuses dá melancolia mais tarde os gregos vão dizer que melancolia é justamente castigo dos deuses então é a inspiração dos deuses e castigo dos deuses ao mesmo tempo e essa ideia a respeito da melancolia da depressão vigorou nos tempos na idade média nós temos por exemplo de um lado a visão de Galeno do outro lado a visão da demonopatia da igreja romana medieval ocidental que estabelecia a ideia de que a melancolia era algo satânico uma interferência demoníaca por outro lado nos próprios bastidores da igreja freios padres religiosos notáveis às vezes invenciavam um processo de depressão e a igreja não tinha como explicar essas pessoas que estavam voltadas para o dever pessoas que estavam a princípio obedientes às regras da igreja e às práticas do bem e ainda assim prostravam-se nos claustros nos monastérios e não conseguiam nem levantar às vezes nos mosteiros a ponto de São Tomás de Aquino no século XIII afirmar que a melancolia pode ser considerada um pecado cardinal na igreja católica romana porque ela está associada à sídia ou assédia com os pecados capitais que está associada portanto à indolência à preguiça na colocação romana da teologia dos pais da patrística a ideia da preguiça da indolência que impede o homem de cumprir as suas obrigações perante Deus essa é a ideia e Tomás de Aquino fez toda uma teoria específica associando inclusive ao mito de Ado e Eva associando e tentando explicar a depressão dentro dessa abordagem a verdade é que nós vemos a melancolia tomar conta de personalidades religiosas ou não de pessoas do bem e pessoas voltadas para atitudes negativas nós vimos a depressão por exemplo em Nabucodonosor rei da Síria da Babilônia que não era apenas deprimido mas também tinha surtos psicóticos na sua depressão um quadro tipo de depressão psicótica onde em alguns momentos surtava se achava um cavalo ia bastar no jardim suspenso de Semiramides uma das sete maravilhas do mundo depois voltava à lucidez recobrava a lucidez mental e ficava muito bem em episódios de euforia e de humor deprimido nós vimos na Bíblia a personagem Jó que em determinado momento segundo a colocação bíblica depois de ser tentado por Satanás por permissão divina depois de ter tudo sendo tomado cai uma prostração e começa a dizer segundo o texto de Jó a ideia de que para que continuar vivendo e porque Deus continua dando vida àquele que quer tanto a sepultura é portanto o discurso de alguém que está deprimido o rei Saúl também citado na Bíblia que inclusive evocava o espírito do seu amigo Samuel para lhe pedir conselhos através da pitonisa do Endor Saúl era vítima de surtos periódicos de depressão e às vezes pedia aos seus servidores que cantassem os salmos de Davi para lhe acalmar a angústia e a inquietação a primeira experiência de musicoterapia na história da humanidade é portanto essa tese por outro lado nós vimos na casa Júlia do Império Romano Calígula que era vítima periódica de surtos de humor deprimido e de euforia em alguns momentos dos quais a história até registrou de maneira hilária como é o caso do episódio em que ele nomeou seu cavalo incitatus senador de Roma e entrou com toda a culpa com seu cavalo para ser um dos senadores do Império Romano e da República de Roma e assim por diante mais tarde a gente vê por exemplo uma personagem como Dante Alighieri um dos pais do idioma italiano talvez um dos grandes autores da literatura medieval talvez o maior autor da literatura medieval do seu tempo esse homem que escreveu a Divina Comédia vivia-se ao processo com a sua Beatriz diante de quem ele não podia consorciar-se consumar portanto um casamento deprimir profundamente e escreveu a respeito da selva selvagem que era a forma que ele se referia a esse processo de angústia é esse mal-estar que o deprimido passa e que ele tem dificuldade até de dizer em palavras de colocar em palavra esse mal-estar que é por isso a sensação do deprimido de ser incompreendido de que ninguém compreende ele porque é uma sensação de mal-estar que ninguém consegue compreendê-lo esse humor deprimido é essa sensação de mal-estar que está presente também em pessoas do bem quando eu me recordo de São João da Cruz que escreveu obras a respeito da noite escura da alma que ele falava desse processo interior de autoconhecimento mas que fez de angústia que Tereza Dávila também vivenciou que possivelmente Francisco de Assis viveu em boa parte e também Santo Antônio de Pádua inclusive Madre Tereza de Calcutá no século XX essa extraordinária mulher mas se vocês observarem na sua fotografia sempre séria austera de ser muito triste e segundo seus biógrafos era vítima de melancolia periódica e de uma pertinais dor de cabeça uma enxaqueca que a acompanhou durante toda a vida e ela dizia na sua forma de fé na sua forma de crença que aquilo era permitido por Jesus para testar a sua fé e seus valores morais perante os outros e o próximo para que ela pudesse sentir um pouco a dor dos pobres mas pobre de todos os pobres é portanto uma melancolia que é utilizada por esses religiosos como forma de autodescobrimento de auto aperfeiçoamento de uma maneira evolutiva mas nem sempre os quadros são dessa natureza quando eu me recordo de personagens como Michelangelo que tinha depressões muito graves ou de Frederico Nietzsche Arthur Schopenhauer filósofos pessimistas alemãs todos eles vítimas de pertinagem de depressão ou quando eu me recordo de Ernest Hemingway esse notável escrito americano que tombou da depressão dando um tiro na própria cabeça com a arma que pertenceu seu pai que também havia se suicidado com aquela arma ou Virginia Uff a extraordinária escritora americana essa notada mulher que antes de morrer também por um suicídio ela segundo depoimento do próprio marido dialogou e conversou durante três dias e três noites sem parar após o que colocou um monte de pedras no vestido uma espécie de casaco que usava e se jogou no rio e acabou se afogando pelo suicídio portanto são depressões que tem também episódios de euforia ao lado depressões que são basicamente melancólicas quando nós olhamos a literatura veremos por exemplo pessoas célebres que descrevem depressão cáfiga que era de humor deprimido ou Goethe que em alguns momentos vivenciava o processo de melancolia Dostoyevs na sua obra feita de desencanto de amargura que Freud tanto elogiava os irmãos Karamazov o idiota o jogador as grandes obras que ele fala sempre num certo desencanto para a humanidade ou Albert Camus um dos pais do nihilismo do século XX e outras personagens ou Shakespeare que provavelmente era deprimido porque o interesse que Shakespeare tinha sobre depressão era uma coisa fenomenal quando nós vemos as obras dele quase sempre tem uma personagem deprimida não estou me referindo apenas a Ramblant que é o caso célebre o discurso ele sempre de negro olhando da charneca a sua cidade o seu país a Dinamarca melancóbico de negro como simbolizar se a lista estivesse de luto e em determinado momento o célebre discurso dormir sonhar acordar comer viver talvez quem sabe ser ou não ser eis a questão é um monólogo da pessoa que está deprimida mas também outras obras de Shakespeare como é o caso daquela que fala da senhora Macbeth que se assassina o marido mata o rei e após assassinar o rei está quando lava as mãos sempre vê as mãos sujas de sangue e começa a lavá-las de maneira repetida periódica compulsiva gerando um quadro de depressão ansiosa compulsiva que na verdade foi chamada no passado como síndrome de Pilatos porque segundo a história segundo o teólogo Giovanni Papini teólogo católico italiano o romano covarde quando viu aquele homem sendo crucificado embora soubesse que ele fosse inocente lavou as mãos fez um processo depressivo de culpa muito grande e mais tarde sempre via as mãos sujas de sangue e as lavava de maneira obsessiva compulsiva para mais tarde quando Tibério César o seu protetor político caísse em desgraça se fosse afastado do poder ele próprio também sendo afastado viajou para a Suíça e suicidou-se se atirando num vulcão extinto é portanto o primeiro quadro na história que foi registrado é essa síndrome de Pilatos mais tarde depressão obsessivo-compulsiva e hoje é um quadro a parte transtorno obsessivo-compulsivo mas que tem também um aspecto de humor deprimido a verdade é que a ciência quando começa a perceber a compreensão da depressão de uma maneira mais avançada alargada quando o cérebro passa a ser examinado de uma maneira mais profunda quando a constituição física no ser humano passa a ser compreendida de uma maneira mais acentuada de uma maneira mais contundente a humanidade passa a conhecer os neurônios os neurotransmissores há uma larga larga o processo mas eu não vou descrever porque não dá tempo de descrever todo esse processo para chegar mas a descoberta do cérebro o período cerebrocentrista do século 19 e 20 que desemboca resulta nos barbitúricos nos medicamentos psiquiátricos nas substâncias químicas que são a benção para nos ajudar em processos específicos de alteração do quimismo cerebral para nos proporcionar saúde para nos proporcionar bem estar ainda que haja desvantagens ou compensações mas que venham para melhorar a qualidade de vida das pessoas especialmente quando se percebeu que em alguns quadros específicos haveria ou havia alterações nesses neurotransmissores é que vale dizer e ainda não se sabe o que é que causa se é por exemplo a depressão podemos falar sobre o outro caso mas como tem uma depressão se é a depressão cultivada vivenciada que acaba afetando a área física e desarrangendo a área física em um processo de alteração química portanto agora necessitado de uma intervenção química porque a matéria já está danificada ou é uma alteração química que gera a depressão em verdade não se sabe dizer em boa parte dos casos o que foi que começou onde um começa e o outro termina mas se sabe que há casos cuja causa é psicológica e durante muito tempo pode gerar a médio e longo prazo uma demanda ou uma consequência orgânica e há quadros cuja causa é química e que tem as suas consequências psicológicas e emocionais correspondentes há portanto dois quadros para fins didáticos para a gente examinar que a ciência colocou em quadros ou em terminologias muito próprias depressão endógena ou seja de dentro há uma estrutura fisico-química há uma estrutura deprimida portanto necessitada de uma intervenção química e depressão psicológica ou reativa a expressão reativa que é uma reação ou alguma coisa que está acontecendo alguém morre na minha família e eu deprimo é uma reação portanto é uma depressão reativa ao que aconteceu eu vivi uma violência eu vivi um estupro eu sofri alguma coisa específica e aquilo o meu emocional reagiu portanto depressão reativa quase sempre os processos de depressão reativa tem prognósticos melhores do que as chamadas depressões endógenas todos eles tem tratamento tem melhora e tem solução tem resolução mas a depressão reativa quase sempre tem uma resposta melhor do que os quadros de depressão endógena a verdade é que desde Emilio Kreplin o grande psiquiatra alemão esse homem extraordinário que sistematizou os quadros de transtorno mental até hoje os grandes autores se referem a Kreplin como sendo uma referência especial e Emilio Kreplin esse notável pai da psiquiatria da Alemanha e da psiquiatria contemporânea é que vai não apenas dar o nome de demência precoce a esse transtorno que hoje é chamado esquizofrenia mas também vai dividir a depressão em melancolia delirante e psicose maníaco depressiva esses dois termos que passou a sofrer mais tarde ao longo dos tempos várias alterações para se chamar hoje depressão e transtorno afetivo bipolar ou depressão depressão unipolar alguns autores preferem assim depressão unipolar e depressão bipolar o que é importante a gente pensar independente do termo do nome que a gente usa é que há uma depressão cuja predominância é melancólica é triste é um bom para baixo e há uma depressão que há episódios de alternância entre tristeza melancolia e euforia e na euforia o paciente se sente ótimo e é difícil convencer o paciente a tomar medicação na euforia porque ele dorme pouco não fica cansado se sente super ótimo se sente uma pessoa demais até acima da humanidade o que não é alegria verdadeira é euforia e euforia na verdade é a depressão é difícil convencer a pessoa que o estado eufórico não é um júbilo não é um bem estar interior é na verdade o outro lado da moeda da depressão o paciente está deprimido não sabe mas ele não dorme como é que você vai convencer uma pessoa que não dorme e não fica cansado se sente ódio trabalha produz aspas é comunicativo fica com bastante vitalidade com bastante energia como é que você vai convencer uma criatura dessa que ela está mal que ela está deprimida então quase sei que o paciente abandona o estado eufórico as medicações o tratamento fica desinibido sexual fica com a libido desinibida só que ele não sabe que ele vai voltar e quando ele volta e cai no mundo deprimido quase sempre ele pensa em se matar porque ele fica com a vontade da euforia que ele não tem mais ele fica com a saudade então e às vezes tem delírios porque na euforia o paciente se sente tão bem que ele se coloca em risco o paciente bipolar ele pode se colocar em risco muitas vezes caminha na rua para lá e para cá em situações de falta de segurança ele se expõe em situações perigosas não faz muito tempo um caso foi noticiado de um paciente que entrou num delírio tão grande da euforia que ele se jogou na frente de um trem achando que ia parar o trem com as mãos ficou tetraprégico não morreu e agora com as comorbidades da depressão mas essa é a explicação biológica que Krebs rendava uma série de pensadores começando com Freud tentou examinar a melancolia Freud tem uma obra chamada Luto e Melancolia ou Melancolia e Luto que aborda a questão Freud usa o termo antigo melancolia e ele vai dizer na obra Melancolia e Luto que por detrás da melancolia sempre há uma perda e para Freud havia a perda da morte a perda de um emprego a perda de um relacionamento uma ruptura de uma relação a perda de um objeto que a pessoa dava valor e ele faz toda uma teoria dizendo que a energia psíquica que ele chamava de libido a energia psíquica direcionada para o objeto de afeto seja objeto mesmo seja pessoa objeto de afeto aqui é simbólico e esse objeto de afeto desaparecendo e não mais proporcionando que o indivíduo canalize essa energia psíquica fica para ele e não é mais canalizada a libido não sendo canalizada e ficando com o indivíduo geraria melancolia na interpretação do pai da psicanálise essa é a interpretação que ele dá com toda a ressalva que a gente possa fazer com toda a discordância que a gente possa dizer uma coisa certa e Freud tem razão nisso o paciente deprimido quase sempre tem uma sensação de que algo se perdeu nele há uma perda simbólica é muito comum um paciente deprimido dizer assim eu tenho a sensação que algo foi tirado dentro de mim e que eu não sou mais a mesma pessoa esse é um relato que a gente deve levar em consideração a verdade é que Freud falava que a perda tem a ver também com a tendência narcísica nossa por exemplo quando alguém morre a gente não nem está preocupado com a pessoa que morreu mas com a gente o que será de mim agora que ele se foi ou seja como é que eu vou viver agora sem ele e não o que será da pessoa como é que a pessoa está então essa ideia ele vai dizer que no fundo tudo acaba no narcisismo uma ferida do nosso ego e que geraria depressão um discípulo seu direto Alfredo Adler vai dizer que a energia não é a libido mas é o poder é a tendência da gente querer dominar e a depressão seria o poder que não dominou e Adler faz toda uma psicologia baseada no poder dizendo que os instintos de poder quando ele não consegue dominar ou reage na agressividade para fora ou na depressão para dentro já que para Adler a depressão é uma raiva internalizada uma raiva de si mesmo e em alguns casos tem muita razão eu quero namorar com a pessoa mas a pessoa não quer namorar comigo quer que eu faça eu deprime e me mato para Adler é uma forma psicológica de querer matar o outro e na impossibilidade eu me mato para jogar o conflito para o outro que é um mecanismo de poder eu não consigo dominar então eu me destruo para afetar a vida do outro para sempre é a tendência nossa ele querer dominar da criatura humana então essa ideia passa os sintomas da depressão sem me alongar muito são muito variados eu não vou citar todos aqui porque se eu vou citar todo mundo vai se identificar como depressivo e não volta mais a casa porque segundo solo no seu livro de 10 pessoas 7 tiveram tem ou vão ter um episódio de depressão pelo menos na vida e os 3 que ficaram fora desse não ficam felizes não que vão chegar lá com fé em Deus os sintomas são mais variados os mais importantes são os seguintes a anedonia falta de prazer a pessoa perde o prazer em relação às coisas labilidade de humor labilidade significa oscilação de humor é um outro sintoma ausência de apetite ou apetite demais normalmente a falta de apetite o sintoma mais clássico ausência de apetite a pessoa perde a fome insônia ou hipersonia a pessoa dorme o dia inteiro mas normalmente é insônia e alguns outros sintomas menos conhecidos por exemplo dor de cabeça você fala pode ser problemas gastrointestinais pode estar associado a humor deprimido problemas de coluna havia uma pesquisa de neuropsicologia falando que boa parte dos deprimidos tem problema de lombar eu não estou dizendo que quem tem problema de lombar tem depressão eu estou dizendo o oposto porque tem gente que tem problema de lombar e tem outra coisa não precisa levantar o dedo para se identificar para complicar um negócio que nos estrangeira eu estou dizendo o oposto eu estou dizendo que boa parte mais de 90% das pessoas que tem depressão acabam desencadeando também por conta da tensão que acabam gerando as reações correspondentes principalmente nos membros inferiores ou a cefaleia a fixação de ideias que gera ou as disfunções gastrointestinais porque a tensão também dificulta no aparelho os esfíncteres a área da eliminação o processo gastrointestinal então tudo isso tem a ver com o processo depressivo ideação suicida é um sintoma clássico falta de esperança falta de esperança aqui que é chamada desesperança é a falta de capacidade de se imaginar no futuro de se projetar para o futuro é um dos sintomas também angústia que é um mal estar que a gente fala a gente cita mas é difícil de entender somente o depressivo sabe que é angústia é um mal estar é uma espécie de morte em vida é como se o vício estivesse morrendo estando vivo é uma sensação de muito mal estar em alguns algumas pessoas os sintomas de depressão podem aparecer de maneira disfarçada por exemplo o adolescente que quase sempre naquela fase que está se preocupando tanto com a imagem não pode ter uma espinha no rosto se ele começar a ter desleixo descuidar da higiene começar a ficar muito bagunçado pode ser pode ser sintomas de humor deprimido porque na criança e no adolescente a depressão aparece de outras formas na irritabilidade na agressividade no adulto nem tanto assim alguns ficam mas nem tanto assim nessa irritabilidade que joga para fora toda hora porque as vezes a criança não sabe simbolizar as vezes a irritabilidade no adulto é o começo quando nós estivermos toda hora irritados cuidado que é o começo da depressão é a pré-depressão aliás segundo os melhores estudiosos irritação e cansaço sabe aquele dia a dia que a gente fazia e que chegava mais ou menos cansado agora a gente chega quebrado o corpo todo quebrado parece que levou uma surra a mesma rotina que a gente sempre fez agora faz com esforço duplo o cansaço é o sintoma do início que pode gerar resultar mais tarde numa depressão a depressão tem várias tipologias ou várias manifestações tanto é que Solomon vai dizer em uma das suas obras o seguinte o oposto de depressão não é felicidade o oposto de depressão é vitalidade porque a pessoa pode estar deprimida e pode ficar feliz e triste feliz e triste feliz e triste pode oscilar mas todo deprimido tem falta de energia sente falta de disposição sente falta de vida de vitalidade então o sintoma é esse cansaço que é o que a gente deve observar há vários tipos de depressão desde aquelas as mais esquisitas entre aspas ou seja as menos ortodoxas as mais heterodoxas como é o caso da depressão sazonal em que períodos específicos do ano ou do dia 17 horas do domingo algumas pessoas deprimem segundo algumas pesquisas cada segunda-feira aliás uma pesquisa recente em cardiologia constatou que o grande a grande parte dos infartos ocorrem na segunda-feira pela manhã então se prepare amanhã que amanhã é dia de infarto era uma questão assim de coincidência associada ao trabalho mas depressão sazonal então períodos do dia períodos do ano então o natal é uma época específica de depressão porque tem questões ligadas na família e a pessoa deprime então natal carnaval não mas outras épocas não é a pessoa né por exemplo no dia de ação de graças há pessoas nos Estados Unidos que entram em depressão só um narrou um caso que ele coloca no livro dele de uma mulher que se internava numa clínica um dia antes ótima porque no dia seguinte ela ia acordar péssima então é a depressão sazonal a depressão infantil que tem uma série de características específicas a depressão em homens e mulheres tem uma desigualdade pelo menos essa é uma das vantagens pelo menos uma vantagem de ser homem porque entre de cada um homem são três mulheres que vivenciam o processo de depressão segundo as estatísticas alguns sugerem a ideia dos hormônios femininos né do menarca do catamênio do fluxo menstrual portanto do do climatério e uma série de outras do ciclo hormonal convencional da mulher que geraria também alterações de humor né por outro lado os homens não fiquem felizes não porque apesar de três para um os homens se suicidam muito mais do que as mulheres porque os mecanismos do suicídio com o homem são mais agressivos as mulheres quase sempre cortam os pulsos ingerem medicamento os homens se jogam de andar alto dá um tiro na cabeça então são mais eficazes no processo essa eficácia eu acho que ninguém vai querer um dos eu estou dando um climamento porque o tempo é um pouco pesado então é necessário dar esse climamento um dos discursos que o depressivo mais tem é o seguinte eu durmo ruim e acordo pior o meu o meu despertar é pior do que o meu adormecer então por isso o demônio do meio dia o sol abino e a pessoa em trevas é essa metáfora que Solon utiliza há uma série de especulações na área da genética associando depressão com fatores genéticos que não explicam tudo porque não é uma causa determinante mas pode haver fatores por exemplo já se constata que num casal de depressivos o filho tem 60% de chance de desenvolver alguma depressão num casal onde um dos cônjuges só é depressivo o filho tem cerca de 35% então há fatores mas esses fatores não explicam totalmente porque são fatores que geram que explicam a causa física do processo mas qual é a causa da causa física? a doutrina espírita através dos seus embaixadores na mediunidade vem nos falar que nós não somos apenas um corpo revestido de células de nervos de ossos e de sistemas mas somos um ser espiritual um ser eterno mortal que veste a roupa fisiológica nós somos aqui vestidos da matéria o espírito ao reencarnar ele se enovela ele se envolve ele mergulha no escafando como diz Joana de Angelis portanto a roupa do mergulhador a indumentária daí o corpo físico bonitinho é uma roupa fisiológica que esconde em parte o espírito e o espírito é herdeiro de si mesmo se há uma genética do ponto de vista do espírito é uma genética de si mesmo dos seus atos que vai no momento da fecundação sexual quando o espermatozoide adentra-se pela topa de falope e vai na direção do óvulo o seu campo magnético daquele ser reencarnante que é atraído no processo para mais tarde na mitose celular na sissiparidade e no desenvolvimento embrionário ligar-se a partir da fecundação aquele corpo em desenvolvimento ele traz as suas matrizes que vão imprimir na matéria não aquilo que ele merece mas aquilo de que ele tem necessidade para crescer então às vezes o espírito pode imprimir uma alteração química porque saúde e doença tem a ver com o histórico de nós mesmos porque somos os autores do nosso destino somos aqueles que construímos a nossa própria história daí imprime na matéria as suas manifestações de saúde ou de doença então isso é a explicação da genética a explicação da depressão endógena da predisposição à depressão ah claro o espiritismo vem abordar também que há um outro fator que pode não apenas suscitar mas também agravar a depressão que são as influências espirituais quando seres de outra dimensão alguns dos quais antipatizam conosco por alguma razão alguns dos quais foram feridos por nós e que nós não nos lembramos pelo véu relativo do esquecimento do passado que bloqueia as nossas lembranças mas que eles nos encontram na experiência atual pode apor também nos perturbar a interferência de uma mente sobre outra mente mas essa não é a causa isso daí é consequência a causa está dentro de nós seja por um assédio espiritual seja por um processo de disfunção química seja por um processo psicológico psicogênico por uma perda por um aspecto simbólico por um trauma por uma violência qualquer dessas ocorrências são gatilhos porque a matriz está no espírito endividado porque uma pessoa passa por um trauma na infância e fica totalmente revoltada transtornada e outra pessoa passa e reage muito bem e se torna uma pessoa de bem a psicologia vai falar de resiliência sim, tudo bem mas qual é a causa dessa resiliência e quais são os fatores para que aquela pessoa fique deprimida às vezes para a vida inteira por causa daquele trauma e aquela outra pessoa não fique deprimida porque aquela outra trazia uma matriz Filamino de Miranda chama atomado e um plug e essa matriz são as dívidas morais do paciente de existências passadas que estão nele em forma de culpa o remorso inconsciente que nós trazemos e esse remorso inconsciente manifesta-se em depressão ou em outro transtorno uma doença autoimune um conflito um processo orgânico também pode ser resultado dessas ocorrências a verdade é que a depressão é uma experiência do espírito que se manifesta no corpo daí é necessário tratar o corpo e o espírito não tenhamos porque somos espíritas mas não tenhamos a ingenuidade de achar que a depressão deve ser tratada só em casa espírita isso é um engano e alguns espíritas caíram no cavalo no passado achando que a depressão era só espiritual era só uma influência espiritual e eu conheço casos de pessoas que foram aconselhadas por espíritas ao largar o psiquiatra e se suicidaram então nós espíritas temos que ter muito cuidado até porque o espiritismo não é contra a ciência a ciência com seus missionários vem para os grandes missionários reencarnam na ciência também para nos oferecer melhores condições eles reencarnam para nos favorecer há séries espirituais evoluídos na ciência também não é só na religião então o espiritismo não combate a ciência se a gente puder fazer tratamentos em conjunto é melhor do que fazer tratamentos isolados porque se a gente soma o resultado é melhor em qualquer área multidisciplinar interdisciplinar e até transdisciplinar os efeitos são melhores então a depressão precisa de tratamentos múltiplos múltiplas abordagens então se a máquina o corpo está afetado precisa também de uma intervenção orgânica de uma intervenção farmacológica porque o passe não vai dar serotonina mas a floxetina não dá a floxetina se está aloprando aí você está aloprando aí eu não vou citar todos porque ah mas alguns nem todos ficam dependentes principalmente se a pessoa tomar de maneira abusiva sem a recombinação do médico porque por exemplo os ansiolíticos os que terminam em pan que o povo adora clonazepan porque eu não vou citar o filme comercial clonazepan diazepan bromazepan esses que o povo mais abuse e que as pessoas às vezes tomam de maneira desordenada esses que geram dependência sim mas que se a pessoa tomar por um prazo específico é ótimo e depois se liberta lentamente como se liberta de fumar e vai reagindo melhor o organismo já está adaptado e a mente agora ajudando claro se trabalhando para produzir os neurotransmissores vai se libertando tudo na farmacologia é claro que tem um preço tudo não sejamos ingênuos mas a gente tem que colocar na balança o que é melhor se eu tenho hipertensão eu não vou tomar o íon anti-hipertensivo porque vai atacar meu fígado aí eu morro de AVC aí a pessoa volta na balança não, tem uma probabilidade lá nos segundos por cento de atacar meu fígado mas se eu colocar na balança eu tenho que tomar medicação da hipertensão então na farmacologia tudo a gente coloca na balança se a paciente está 3, 4 dias sem dormir é importante que ele tome o rivotril agora eu falei no comercial é importante melhor do que ele não dormir agora dá aí ele passa a vida inteira eu tomando é outra coisa quando eu ouvi Divaldo Franco falando eu quero chegar no mundo espiritual e ficar depois de desencarnar passar duas semanas tomando rivotril no além para descansar eu estou pedindo isso também mas enfim a verdade é que é necessário a gente fazer esses tratamentos o tratamento do corpo o tratamento do espírito as coisas do corpo e da matéria vão fazer por fora aquilo que a gente precisa fazer por dentro agora não nos enganemos achando que a gente só vai fazer o tratamento de superfície porque senão a gente fica tomando remédio para a vida inteira e não melhora se nós não nos envolvermos no processo a depressão tem algo a nos dizer tem uma mensagem que precisa ser decodificada que precisa ser compreendida e a gente precisa entender essa mensagem precisa decodificar por isso a depressão que eu citei aqui de Calígula ou de Tibério César ou de um homem hediondo era diferente de uma depressão de um Francisco de Assis que a fundou em melancolia e aproveitou e aproveitou aquela experiência para um processo de iluminação de autoconhecimento e conseguiu sair dela de uma maneira tão consistente que nunca mais foi o mesmo um Eurípides Baçandufo aqui no Brasil que também viveu processo de humor depressivo uma Clarice Inspector que era profundamente deprimida e que se utilizava nesse laboratório do seu mundo emocional para escrever tanta coisa bela então nós vemos aí a forma como o indivíduo linda com a depressão hoje os melhores terapeutas não estão olhando a depressão como sendo algo que precisa ser apenas reprimido não é uma crítica à medicação a medicação é boa até determinado ponto e precisa acompanhamento da medicação mas a depressão pode ser apenas uma demanda que precisa ser reprimida medicamentosamente sem que a pessoa possa entender e assimilar a sua mensagem porque algo de importante a depressão traz é como diz James Hollis um dos maiores terapeutas hoje no mundo ele diz que a depressão é uma espécie de pananal ninguém sobe ao planalto para ver as grandes altitudes se não passou por baixo se não passou aspas ao inferno inferno em latim infernos é inferior é o local de baixo para a incender a depressão portanto é como diz o espírito Joana de Ângeles uma luz na escuridão é uma luz na escuridão e que se nós conseguirmos entender as suas propostas a sua mensagem nós teremos vida como diz o psicoterapeuta Jesus eu sou vida e quero vos ofertar vida em abundância então é necessário fazer a parte acadêmica farmacológica psiquiátrica e psicoterapeuta ou psicoterapeuta ou uma terapia alternativa ou qualquer tipo de terapêutica fazer a terapêutica espiritual ou seja na religião que for no centro espírita tem uma série de investimentos a magnetização da água a oração a reunião em grupo um grupo como esse uma reunião como essa onde as pessoas estão aqui refletindo sobre a temática é óbvio que estão sintonizando uma faixa não estão apenas saindo dos conflitos de sintonia espiritual mas estão também elaborando pensando de maneira positiva aqueles que não dormiram ainda estão naturalmente sintonizando no bem estão elaborando eu estou falando isso porque tem uma pessoa aqui nessa casa que certamente disse sua palestra é ótima isso por quê? porque os outros palestrantes são assim tá 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 e aí quando eu vou dormir eu acordo com o palestrante falando como você não para eu durmo de vez só acordo no final eu não sei se foi uma crítica minha palestra ou foi um elogio né somo terapêuticamente falando mas enfim a verdade é que a gente precisa fazer também a nossa parte no processo de depressão eu tô deprimido? não eu não vou querer mudar de uma hora pra outra porque isso é falso é artificial não eu tô triste a tristeza faz parte da saúde toda pessoa saudável psiquiatricamente tem tristezas a tristeza faz parte da felicidade agora a depressão é naturalmente um processo que já sai um pouco da curva porque já fica constantemente na tristeza muito bem eu tô triste eu não vou mudar de maneira artificial mas eu vou aproveitar essa tristeza então para me conhecer mais eu vou ler alguma coisa positiva eu vou refletir eu vou fazer uma oração a Deus mas que diabo que negócio de Deus quer dizer chama um colega mas não chama Deus mas não chama o diabo chama o chefe então o indivíduo passa a refletir passa a pensar passa a superar aquela idiosincrasia passa a habito porque tudo na vida são hábitos e o ser humano é um animal de hábitos mentais é necessário exercitar uma leitura nobre uma música que emociona se tá com vontade de chorar chore coloque para fora mas vai elaborando vá treinando lentamente padrões positivos que você vai internalizando com o tempo até ele substituindo o inconsciente que tá cheio de lixo mental à medida que a gente vai mudando isso o inconsciente vai internalizando vai arquivando aquela nova programação e aí surge o hábito porque o hábito é quando a gente se condicionou o inconsciente já assimilou e a gente reflete em hábitos positivos então tudo isso começa no pensamento mais tarde na palavra na postura na ação você não consegue orar porque às vezes o deprimido tá tão deprimido que não consegue concentrar vai fazer alguma coisa ao invés de fazer musculação que também é muito positivo ou atividade física mas faça musculação espiritual submorros vá para instituições de fraternidade está muito deprimido Chico Xavier dizia de vez em quando eu sou tomado por uma grande melatomia porque Chico tinha um grande sonho de constituir família e ele não pôde por causa da tarefa dele e em período de Natal por exemplo ele se angustiava muito porque todo mundo tava com suas famílias e ele muitas vezes dizia quando eu estou muito mal Emmanuel me aparece e me diz vamos comigo e me leva a um hospital de câncer de criança quem é que pode ficar da mesma forma depois de visitar crianças com câncer quem é que pode ficar da mesma forma quando visitamos por exemplo um leprosário então Emmanuel dizia Chico vamos comigo que lentamente você sai um pouco de si mesmo e a sua depressão melhora ao olhar para o outro e ao ser empático em relação a dor do outro então a depressão tem esse convite para que a gente supere esse hábito nós temos tanto hábito e esse hábito vai porque quanto mais a gente reclama mais vontade a gente tem de reclamar quanto mais a gente fala mal da vida alheia mais viciado a gente fica porque tudo isso é vício se o bem a gente se vicia e vai adiante o mal também para ser mal a gente precisa de um crossfit é aos poucos e a gente vai e daqui a pouco está condicionado no mal experimenta ser maldoso então hoje você chega no seu prédio sobe elevador e já não dá boa noite para as pessoas já trata mal você vai ver como é que é a reação ao seu redor como as pessoas já te olham de cara feia e como você vai se sentir imagine imagina você ser detestado no condomínio que delícia aquelas mentes todas em cima de você no condomínio do seu prédio então a gente não sabe às vezes por que deprimo tudo isso tem a ver com esse hábito eu vejo pessoas dizendo assim olha eu sou tão desgraçado que numa palestra dessa se alguém atirar uma pedra a pedra bate em minha cabeça e bate mesmo porque quando a pedra vem a pessoa levando e está vendo para confirmar que realmente é infeliz então é necessário superar porque em todo processo de depressão no inconsciente há uma espécie de masoquismo de se punir de gostar de sofrer daí às vezes o paciente pega o medicamento e esconde da família e quando a família não está vendo joga no vaso sanitário e não toma sabota o próprio tratamento porque no inconsciente há um processo de sabotagem de se punir de gostar de sofrer muito mais aplausos e aí e aí e aí e aí